Muito obrigada Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Dra. Graça Freitas, Sra. Doutoras que acompanham a Sra. Diretora-Geral de Saúde, muito obrigada pela disponibilidade. Nós solicitamos esta audição no sentido de haver alguns esclarecimentos sobre eventuais constrangimentos no acesso à interrupção voluntária da gravidez. Todos sabemos que foi noticiado já há uns dias, largos, que isto o caráter de urgência destas audições infelizmente prolonga-se e às vezes perde-se um pouco a oportunidade, mas até nem é o caso. Foi noticiado que o direito das mulheres a interromperem livre e gratuitamente a sua gravidez é diariamente violada nos hospitais. Nós não podemos, obviamente, deixar de nos preocupar com esta notícia e tentámos, de alguma forma, perceber o que é que se passa concretamente e em que hospitais. Já ouvimos a entidade reguladora da saúde que, de facto, nos disse que não tinha nenhuma queixa, mas que estava a preparar um inquérito em que até destacou uma questão que seria criar um discriminatório, ou não sei bem como, no fundo, uma pergunta direta para que as mulheres pudessem, de facto, responder a situações que tenham vivido e que muitas vezes são camufladas por outras motivações e que muitas vezes esses inquéritos não refletem a realidade. Este fim de semana, no âmbito das jornadas parlamentares do Partido Socialista, tivemos a oportunidade, um grupo, de visitar o Hospital do Médio Tejo. Ao que nós sabíamos, por dados que estão disponibilizados e são oficiais, que a maioria dos médicos são objetores de consciência. Não é a maioria, todos. O que está registado é que todos os médicos são objetores de consciência. Ao que nós colocámos a questão, então, como é que se poderia realizar as interrupções voluntárias da gravidez, se havia atrasos, porque, como é óbvio, nesta questão o tempo conta, há um prazo legal para o fazer e em condições de segurança, e, portanto, responderam-nos que, de facto, há médicos contratados para o efeito e que estaria assegurado e, portanto, não havia sequer nenhum problema nessa questão, nem consultas em atraso, etc. E, portanto, eu dou este exemplo para tentar perceber se, de facto, isto se passa noutros hospitais, se esta situação de possível violação do direito à interrupção voluntária da gravidez é uma realidade no nosso país ou não. De facto, desde 2007 que nós tivemos notícias e dados que são no sentido oposto, portanto, de uma evolução muito favorável, e, como a Sra. Diretora-Geral pode imaginar, perante uma denúncia destas, ficámos, de facto, preocupados e não queremos deixar passar esta oportunidade e até de ver corrigida alguma situação que possa ter existido. E é só com esse intuito que pedimos que viessem a esta Comissão e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradeço uma vez mais a disponibilidade da Direção-Geral de Saúde colaborar e prestar esclarecimentos sobre este assunto.